É o meu! É o meu! É o meu! Parabéns pra você! Vem pra casa pra quem lhe dá Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você! Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Feliz Menobianos! Ah, eu não gosto? Pronto! Aquele ali não pode bater palma ou late? Ai, eu gosto muito forte! Vida logo Gabi! Vida logo! Olha isso e isso ajudo! Assota! Cuspindo valo e ajudo! Força! Vocêveu, vocêveu, vamos lá o tento, vai pra cá, vamos lá o tento, vai lá, fica bom. Vai lá ajudar a prima a sobrar. Vai, passa a brinca. Olha, chama a beija, chama a beija, que machina estriba de uma flor, com quem será, com quem será, com quem será que ela vai passar, não vai querer, vai querer, vai defender, se o Fabio vai querer... Olha, eu tenho certeza que ele não vai precisar. Eu tenho certeza que é um bom abraço. Eu sei, a coisa muda todo dia.